Olá, sou a missionária Ruth Salles do projeto Missionário SOS Xingu e junto com o pastor Medina quero agradecer a todos os amigos, família, ama e luz das nações, por toda a ajuda que mensalmente e fielmente nos é enviada. Essa ajuda se transforma em alimentos, em compra de redes, lençóis, remédios e ítems de primeira necessidade que vão de encontro às necessidades das pessoas que enfrentam a pandemia, a fome e a miséria extrema neste momento tão difícil, onde também as doenças têm avançado e muitos pescadores não podem ir para o mar, para os rios pescar. Isso tem gerado uma fome extrema e de encontro a isso, a AME tem sido presente através dos seus projetos sociais que vão gerar esperança através do que nos é enviado. Muito obrigada. Continue apoiando a AME Luz das Nações, juntos por missões. Obrigado. 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 Obrigado.